Com o meu equipe pessoal daqui é o Dr. Master e hoje estamos aqui para começar uma nova aventura aqui no nosso Minecraft, uma aventura de ARTCORE. Para tentar saber se o novo Minecraft 1.4.2 estará mais difícil que os antigos Minecraft. Vamos comparar também com aqueles antigos Minecraft de 1.0, beta, alpha talvez não vamos alpha porque é bastante diferente mas vamos tentar comparar as pressões anteriores de Minecraft se aqui o ARTCORE está mais difícil ou continua na mesma coisa. Bem, para começar vamos criar aqui um novo mundo, este vamos apagar, isto não nos interessa é apenas um teste. Vamos criar aqui um novo mundo, vamos pôr aqui ARTCORE vai se chamar Novo Hardcore. Vamos aqui, mais opções do mundo e vamos colocar uma SEED. Uma SEED que eu já usei num teste. 9, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Acho que era assim pessoal. Se não me engano. Nós não vamos ter o bónus por que está no ARTCORE e não está disponível, não há cheats que não estão disponíveis porque estamos em ARTCORE. E o resto vai tudo normal Vamos então criar um novo mundo E vamos ver, vamos ver, vamos ver E nascemos Esta cidade aqui pessoal foi uma cidade que eu próprio descobri com aldeia Quem quiser é só apontá-la Vocês viram aí E é uma cidade com aldeia E vamos então sobreviver no hardcore Até vejam ali os coraçõezinhos Parece-me a mim bem diferente de antigamente Bom, primeiro que tudo Já dá para ver que aqui os sons são diferentes Eu nunca cheguei Às snapshots anteriores a esta atualização Apenas vi os vídeos do Ferro Manas Mas nunca cheguei a jogar Por isso para mim é mesmo a primeira vez Não há nada Vamos lá, ver aqui a casa do ferreiro Vamos entrar nele, vamos entrar nele E o mau que tem Botas, 3 maçãs e uma espada Ok, vamos só equipar logo as botinhas Já estou a ouvir ovelhas lá fora Vamos matar aquelas ovelhas com a nossa espada Para fazer a cama Boa, está aqui uma Duas Baixa dois hits na ovelha que ela morre Um, dois Um, dois Dois E já temos aqui as três lãs Não temos madeira Mas também é uma questão de fazer rapidamente Apanha para rapidamente ali Vamos aqui em cima Acho que aqui também há Apanhamos aqui rapidamente Há uma madeira sem problema nenhum Uma coisa que faz bastante falta aqui Já que eu estou sem mods É o Optifine Gosto de fazer aqueles zoom Mas estou sem mods Estou limpo Não há qualquer mod aqui Neste vídeo É um Minecraft puro original Não há Raise Minimap Não há Calp Defines Não há nada Minecraft puro Para nós vermos se está difícil ou não Se é mais fácil morrer Se é mais fácil sobreviver Se é mais fácil apanhar comida Até agora ovelhas não me faltam Eu queria também uns porquinhos Não é por nada Mas até agora ovelhas não me faltam Nós vamos também ocupar a casa A biblioteca Acho que é um bom sitio para ocupar Pois logo tem alguma crafting table E sempre podemos logo poupar alguma madeira Ok Agora queremos já porquinhos para comer Acho que ali é o fundo Não, não é porquinho Esta ovelha aqui dá sempre a fazer Nós vamos ver agora aqui Uma coisa Eu acho que não vou para a biblioteca Não Eu acho que não vou Eu acho que vou ocupar aquela torre Mas vou roubar a biblioteca Que está Que está aqui à minha frente Acho eu Eu acho que vou roubar Também tenho aqui algum trigo para fazer pão Eu já o vou apanhar Está aqui uma Está aqui isto Eu vou roubar a crafting table E já vou fazer os meus itens ali mais ao fundo Talvez leve logo aqui Alguma Algum trigo para fazer pão Acá Este Acá Ah Cacete Partiu o outro Vamos logo Podemos logo Recolocá-lo aqui Já que estamos a usar isto aqui Ficará também a nossa casa Temos Temos que recolocar Eu acho que eles não recolocam Não sei Vou tentar ser um pouco mais independente Daqui do Dos villagers Ok Colocar Ah maldito Não apanhei Vem cá Pise ali um pouco Espero não ter afetado Acho que não afetei Mas isto Ainda não está Isto não está bem ainda Bom Já chega Para enquanto chega Já tenho aqui quantos Tengo nove Olha eu tenho nove Dá para fazer Pãezinhos Vamos ocupar aqui a torre Isto será Será ser a nossa casa Mas infelizmente Ele vai sempre entrar O dono da torre Irá sempre entrar Mas também é a casa dele Temos que ver isso E vamos logo fazer a nossa cama Vamos forçar toda a madeira escura Que nós temos Vamos pôr assim Um, dois, três Fazemos Um, dois, três Para quem joga Minecraft no Xbox Isto aqui é tão mais rápido de fazer O crafting É tão mais rápido mesmo Só Que agora aqui Quem chega ao Minecraft normal PC Depois tem jogado Xbox Estranha logo Acho logo estranho Bem vamos fazer aqui Ao início Uma picareta Espada não precisamos Fazemos uma picareta Só para apanhar pedra E depois já fazemos mais itens Com pedra A picareta é só mesmo Para iniciar Eu podia muito bem roubar Aqui esta casa Eu não vou roubar as casas De pedra Vou simplesmente Apanhar a minha pedra Vá Vamos subir aqui um pouco Que algures Deve haver pedra Ali é abobras Olha abobras Abobras Nós fazemos um Uma Jack Lantern Mas agora vamos primeiro A pedra Ali pedra Está aqui um porco É mais importante que a pedra Nós temos que ter sempre Muita comida Estamos em hardcore E é sempre complicado Andar com pouca Fome Mas já vou ele Aqui é um caminho Mas tem aqui já A pedra O carvão Boa O carvão Carvão para nós também fazermos Ali sabe o que é só Uma Jack Lantern Para comemorar o Halloween Que está mesmo aí à porta E não se esqueçam Hoje vai ver Livestream De Team Fortress Caso saia o update Mas acho que é hoje mesmo Dia 26 de Outubro Sai o update De Team Fortress 2 O update de Halloween Iremos fazer uma live E vou passando também O IP para os fãs Poderem jogar connosco Team Fortress 2 Quando estarem a ver este vídeo Coloquem logo o Team Fortress A fazer download Caso não o tenham Testar na Steam É gratuito E já sabem que Festas Tipo Halloween Traz sempre itens Para o Team Fortress Chapéus Talvez armas Mas não se sabe Mapa especial Um boss Um boss Todo especial Também Só que temos que aproveitar Pessoal É pá Está aqui mesmo Muito carvão Está aqui mais em cima Também Ih tanto carvão Isto está a ficar aqui Minha mina de carvão Pessoal Eu agora para já Está bom de carvão Já sei que tenho aqui Algum Vou só apanhar mais alguma pedra Fazer algumas ferramentas Quem é que está aqui Ao preto de mim Ah não É um carvão Preciso-me assombrar Para acimar-se Ok Nove para a fornalha Mas quero apanhar logo alguns Para fazer uma picareta De uma chata de pedra Tá bom Bem Eu tenho aqui algum carvão Vou só ali ao fundo Apanhar aquelas abóboras Que estão aqui Estão mesmo aqui ao pé de mim Hum Tenho aqui algum mar E tal Apanhar estas abóboras Ecas aqui Também para nós fazermos Uma jack lantern Para fechar aqui o Halloween Com Com os nossos fãs Com os meus fãs Bom Isto já está Bem Vamos ter que subir Pelo menos um dia Isto não quer dizer Que vir sério Pessoal Não sei Se durar um episódio Se eu morrer agora a seguir Não é sério Se tiver dois episódios Pode ser que já seja sério Vamos ver Vamos ver Temos a nossa cama Vamos fazer agora A nossa fornalha Temos alguma comida Vamos matar mais um porco Para ter comida Mais um bifinho Que tem ali A skin diferente A imagem do bifinho Ficou diferente Está um porco ali Comer o trigo E aqui vou buscá-lo Também já temos ali Algum trigo para fazer pão Mas aproveito Posso levar já este e tudo Mais um bifinho Temos logo Replantar isto Não custa nada Aqui ao fundo Mais este Vamos replantar Vamos aqui só apanhar Está replantado Já vou ler aqui OI OI Só um é que ficou Mas quando eu passei Ele parece que Quase que automaticamente Mudou E pronto Vamos até a casa Nós estamos na torre Parece um sítio Até seguro para ficar Pelo menos Em pedra Está ali a nossa torre Eu quase que não resisto Em levar aqui mais Mais algum trigo Vou fazer logo assim Uma bocudada de pão Caso nós queiramos Por exemplo Ir para uma mina Irmos mais descansados Ok Agora sim O que é isto? Um buraco? Ah não Só um buraco simples Eu qualquer coisa Já venho apanhar mais trigo Não há problema Já temos aqui 20 20 trigos Qualquer coisa Apanha-se mais Vamos também fazer um baú Eu podia ter roubado Vou roubar o baú do ferreiro Eu não roubei pois não Não Vou só roubar o baú do ferreiro Para poupar alguma Algumas coisas O ferreiro era onde? Era Acho que era aqui Deixa ver Era Esqueci onde é Ah era aqui o ferreiro Vou só roubar o baú dele Desculpa lá o ferreiro Faz os outros se quiseres Eu acho que eles não voltam a colocar nada no baú Se eles voltarem a colocar qualquer coisa no baú pessoal É só dizer-me Que eu venho aqui e coloco um baú para ele Digam aí pessoal O ferreiro volta a encher o baú? Eu acho que não Eu acho que não sinceramente Subir 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 Recordar que eu não tenho modo nenhum Tenho apenas o Minecraft normal Tá Vamos agora aqui Organizar-nos Vamos colocar O nosso baú Aqui assim Pode ser aqui acima Pode ser aqui A nossa fornalha vai ficar ali Aqui para já Vamos colocar A carninha A fazer Não O que é que eu estou a fazer? Ih master Esquece Não liguem pessoal Não liguem Isto é Chama-se o son Não liguem O que é que eu estava a fazer? Oh meu Deus Vou colocar todos os carvões Vou só roubar Aqui alguns para fazer Uma jack lantern Vou fazer tocha e fazer uma jack lantern O que posso fazer logo aqui também É Uma picareta Que me interessa De pedra Já estou farto daquela Posso fazer logo aqui também É um machado de pedra Que já estou farto Daquele machado Que nunca Não tenho Mas eu não gosto de machado De madeira Ok Aqui temos Já temos Uma armadura nos pezinhos E podemos agora fazer talvez Umas tochazinhas Não vou fazer mais que 4 Para já Vou poupar aqui algum carvão Que vou deixar cá dentro Eu tenho aqui alguma carne a fazer Boa Posso já Comer aqui um pouquinho Vamos colocar aqui assim Não, 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 não Já está Vou fazer a minha jack lantern Aqui isto também é simples Ah, entrou-me um tipo em casa Socorro Nossa, jack lantern está aqui Querem colocar onde pessoal? À porta Vamos colocar Nossa casa é aqui Vamos colocá-la Aqui já Aqui mesmo Pronto Fica aqui Dou só a partida Dou só a partida Epa, para Em casa padre Vou matar o padre O que é que tu queres? Queres muito papel Por uma esmaralda Tu queres o que? Queres Dez trigos por uma esmaralda? Espera aí Eu vou ficar interessado Será que eu posso conseguir A esmaralda pode virar pão? Não Porque eu tenho dez trigos Pai, eu podia te dar dez trigos Não queres trocar mais nada Pois não Será que alguém quer alguma coisa boa Para a esmaralda? Vamos ver Antes de ficar de noite Oh, se eu der uma espada de ferro E quatro esmaraldas Não, mas não Mas não Deixa estar Deixa estar Vamos só Outro a entrar em casa Isto é uma alegria Olha, cinco esmaraldas Num capacete De malha de ferro Mas ficamos assim Fica assim Não há mais nada a entrar Só esperar cá em cima Como é que é a nossa vista Só algum sítio interessante para ir Já está a ficar de noite Ou seja Conseguimos sobreviver ao primeiro dia A não ser que eu caia aqui de cima Isto não ter zoom É uma treta Eu gosto de ter zoom Ali temos Papel Cana de açúcar Para fazer papel Ali no fundo temos floresta Podemos ir ao bima da floresta Para o próximo episódio E ali no fundo Temos a nossa mina Para o menos Onde havia muito carvão Talvez nós vamos usar em carvão Vou deixar aqui em cima Uma tochazinha Para iluminar Aqui assim Para não vier cá Aqui dentro de casa Não há uma tocha Neste andar Mas eu vou colocar Aqui uma E aqui dentro de casa mesmo Existe Existe várias tochas É Vou só colocar aqui à porta Uma E tá Vamos dormir aqui E este pessoal Olha aqui Saiam daqui da minha cama E já está Estou a dormir aqui com uma Cambada de tipos Saiam daqui Este foi o primeiro dia de sobrevivência Pessoal No próximo dia Eu vou tentar ir a outros sítios Aqui Já conseguimos pelo menos Ter a nossa base Ter a nossa cama Ter o nosso baú Ter fornalha Ter crafting table Também foi roubada Ter baú E penso que foi uma boa evolução Não morremos Estamos a manter uma coisa que é comida Aqui Já aqui temos mais 4 bifes Ou seja Já temos 6 bifes no total 4 maçãs Podemos fazer pão Vamos até E tudo fazer o pão Assim muito rapidamente Dá para algumas Nós assim Ao fazer muita comida Podemos manter sempre a barra De fome em cima E pode se tornar muito mais fácil Aqui fica aqui malditos Pode se tornar muito mais fácil Recuperar energia Temos agora mais 6 pães connosco E veremos de apanhar mais trigo E vamos estar sempre a repor o trigo Espero que tenham gostado Espero que este tipo parem a olhar para mim E espero que eles E vocês Possam dar gosto e favorito Aqui neste vídeo Para ajudar o vídeo Espero também que vocês Possam subscrever o vídeo Caso O vídeo O canal Caso não Não conheçam o canal E eu estou aqui a olhar para eles Morre Ah é verdade Eles ficam enfurecidos Lembram-se Na atualização Vejam aqui E só aqui há algum gol Eu me já fui Bem pessoal Fiquem bem Até à próxima Tchau Tchau Tchau